Oi pessoal, tudo bem? No próximo dia 30, segunda-feira, será o nosso dia de mobilização em prol da campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Contamos com a sua participação. Por isso, a gente convida todos a vir com a camiseta amarela, né, pra gente participar de algumas atividades que serão elaboradas nesse dia. Estamos com vocês, hein? Até mais!